Com a palavra o deputado Rocha, pelo prazo de três minutos e procuraremos ser rigorosos. Acredito que nem todos os deputados vão fazer uso da palavra para que possamos encerrar e votar o requerimento na sequência. Sr. Presidente, eu queria aqui iniciar lamentando o fato do depoente, ele não se disponibilizar a colaborar com a investigação que está sendo conduzida por essa CPI. O depoente veio acompanhado de um dos maiores criminalistas do Brasil, eu queria fazer aqui o reconhecimento. E isso, para mim, já traduz o espírito desse momento à pessoa do Sr. Vacari. Alguém que não consegue levantar os olhos porque enterrou o seu passado, enterrou a sua história. O deputado Marcos Pestana falou de financiamento de um projeto de poder. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Nós estamos diante de alguém que foi condenado pela prática nefasta da corrupção. E é interessante, Sr. Vacari, alguém que foi sindicalista, alguém que deveria lutar ou que se propôs, num primeiro momento, a lutar pelos trabalhadores, hoje não ter mais a coragem de sequer responder os questionamentos feitos por essa CPI que interessam essas pessoas que aqui vieram. O senhor não tem o meu respeito. O senhor envergou o nosso país. O seu partido envergou o nosso país. Ontem, a presidente Dilma Rousseff veio a essa casa ler a sua mensagem. E, na mensagem da presidente Dilma Rousseff, me ressaltaram duas coisas. Primeiro, a intenção de arrecadar mais dinheiro do contribuinte brasileiro para pagar as contas que o senhor ajudou a fazer, do rombo que o senhor ajudou a deixar. Mas não é só o nosso país. O senhor prejudicou o futuro dessas pessoas que aqui estão. O presidente Dilma Rousseff falou de reforma da Previdência. E, para ela chegar ao poder, o senhor como tesoureiro do PT, o senhor como tesoureiro do PT, as provas são contundentes, são robustas. Que o senhor era um dos mentores, um dos articuladores dessa quadrilha que arrecadou dinheiro da corrupção para a eleição da presidente Dilma Rousseff. E aí eu queria perguntar ao senhor. O senhor consegue, tem a dimensão do que o senhor fez? O senhor tem a dimensão do que o senhor fez? Vou exercer o meu direito ao silêncio. Eu não tenho mais pergunta, seu presidente. Infelizmente, as leis brasileiras são muito benevolentes, com corruptos. Muito benevolentes. E eu acho que o povo brasileiro chegou no limite. No limite. Não dá mais para sustentar uma organização criminosa que meteu a mão, que surrupiou, que se envolveu em todo tipo de corrupção, em todos os segmentos do poder público. Nos fundos de pensão, no BNDES, na Petrobras. E o senhor faz parte disso. O senhor vai entrar para a história do Brasil, mas como alguém, ou como um dos mentores dessa quadrilha. O senhor me envergonha. O senhor me envergonha.